Essa raça é considerada uma das mais parecidas com o ursinho de pelúcia. É elegante, higiênica e independente. Fica bem quando tá sozinha em casa, mas é muito companheira também e fiel ao seu dono. Então, chama sua mãe, seu pai, seu avô, seu cachorro, chama todo mundo, quem mais estiver aí, bota todo mundo no sofá porque o Guia de Raças vai começar! Fala pessoal, esse vídeo tá mais do que especial. Nós vamos falar tudo sobre o Shiba Inu, que é considerada a raça de companhia número 1 no Japão. Então, se você gosta dessa raça, gosta dos nossos vídeos aqui do canal da Bauau, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda o canal da Bauau a crescer ainda mais! A história da raça é muito antiga. Segundo a CBKC, o Shiba Inu foi uma raça primitiva. Estudiosos acreditam que o Shiba Inu seja descendente do lobo honshu ou lobo japonês. O Shiba Inu é considerado a menor e mais antiga raça de cachorros do Japão e seu habitat natural eram as áreas montanhosas em frente ao mar. Eles eram utilizados como cães de caça para animais pequenos e pássaros. Segundo a CBKC, setters ingleses e pointers ingleses foram importados da Inglaterra para serem utilizados no esporte de caça junto com o Shiba Inu. Com isso, o cruzamento entre essas duas raças com o Shiba Inu prevaleceu e o Shiba Inu puro ficou absolutamente escasso. Preocupados com sua iminente extinção e de outras raças japonesas, em 1928, o Dr. Hiroki Shisaito criou a Nihonken Hosokai, uma associação de preservação das raças japonesas. Nihonken, em japonês, significa cachorro. Hoson é derivado do verbo Hosonsuro, que significa preservar, e kai significa associação. Ele viajou para vários locais que ainda tinham o Shiba Inu puro. Limitaram sua criação para três linhagens específicas. Senin, Minu e Shinshu. Em 1934, a partir dessas três linhagens, chegou-se ao padrão atual da raça. Em 1937, o Shiba Inu foi proclamado Tesouro Nacional do Japão. A aparência geral da raça é de um cão de tamanho pequeno, bem balanceado, de boa ossatura, com músculos bem desenvolvidos. É ágil, tem os sentidos aguçados e está sempre alerta. Tem uma movimentação super elegante, leve e rápida. É de dar inveja para outros cães. Resumindo, o Shiba Inu teve origem no Japão. Sua expectativa de vida é de 13 a 16 anos. Suas cores são vermelho, preto e castanho, sésamo, preto sésamo e vermelho sésamo. Sua altura na cernelha pode ser de 39,5 cm para machos e 36,5 cm para as fêmeas. O peso ideal é de 10,5 kg para o macho e 7,5 kg para as fêmeas. Eu vou conversar com Cássio Martins, que é proprietário do canil Pródigos Canis, para tirar todas as nossas dúvidas em relação a essa raça japonesa tão especial. Bom, Cássio, primeiramente, muito obrigada por participar aqui do vídeo da Bauau. Eu que agradeço. Bom, primeira coisa que eu vou perguntar, sobre a independência deles. Porque todo mundo fala que o Shiba Inu é um cachorro muito independente. Tão independente que eles não ligam para ninguém, nem para o próprio dono. Isso é verdade? Não, isso é mito. É mais um mito que a gente encontra na internet. Na verdade, o Shiba, ele é muito carinhoso, gosta muito de estar em contato com o seu dono. Só que, por outro lado, eles são cães primitivos. Então, eles têm sua independência. Por exemplo, se o dono sair e ficar um dia inteiro fora, o Shiba vai ficar tranquilo em casa. Entendi. Mas ele não é aquele cachorro para você ficar agarrado, ou que demanda tanta atenção afetiva como outros. Não, isso não. Eles não são ansiosos, então por isso eles conseguem ficar muito bem sozinhos. Bom, você já falou, eles são cães primitivos, eles vêm de cães primitivos. E antigamente, eles eram usados para caça. Eles ainda têm esse instinto de caça? Sim, ainda sim. No Japão, eles ainda são usados. Existem algumas tribos isoladas, não isoladas, mas algumas tribos do Japão que ainda usam o Shiba para caça. E como eles foram usados por milênios, então realmente eles ainda mantêm esse instinto de caçador. Bem forte ainda, né? Não tão forte como antigamente, mas ainda existe. Ainda está lá. E olha só, pessoal, nós temos um vídeo exclusivo de um Shibaíno lutando com um urso. Confere aí. Cássio, é verdade que esses cães lutavam antigamente também com ursos e javalis? Verdade. Só que ele não ia sozinho, né? Era uma matilha e aí eles enfrentavam o urso. Agora, se for um Shiba sozinho, aí o máximo que ele pode é um pássaro, um coelho ou até mesmo um cervo. Olha, um cervo. Grande, né? Uhum. Bom, a gente vê que eles são cães pequenos. Mas apesar desse tamanho, eles podem ser bons cães de guarda? Não. A finalidade deles, a vocação deles não é cão de guarda. No máximo como cão de alerta. Certo. Eles vão latir, vão alertar se verem alguma coisa estranha? Sim. Os Shibas, eles são muito silenciosos. Mas se alguém tentar invadir a casa, eles vão fazer barulho. Entendi. É, eu ia até perguntar do latido, porque eu nunca vi um Shibaíno latir. Eles são bem quietinhos mesmo. Eles são quietinhos. Só em caso de perigo que eles avisam. Eles são considerados a segunda raça mais silenciosa que existe. Eles só perdem para o Bacenji, nesse aspecto. Que legal. Então, eles são bons para alguém que mora em apartamento, que não pode fazer barulho? São ideais. E falando em apartamento, né? Como que é a energia desses cães? Eles têm muita energia? Como seria uma rotina ideal para eles? Eu recomendo pelo menos dois passeios por dia de ao menos 30 minutos. Mas se a pessoa não conseguir cumprir essa rotina, tudo bem, porque o Shiba, ele é um cão calmo. Então, ele não vai começar a destruir a casa por ansiedade. Não vai gerar uma ansiedade nele mesmo que ele não passeie. Mas pelo menos alguma brincadeira em casa, né? Sim, isso de fato. Mesmo porque eles merecem, né? Sim. Precisa gastar energia, né? Agora, por outro lado, eu tenho alguns clientes que, por exemplo, maratonista e o cão acompanha. Então, eles têm essa força. Que legal. Eles têm essa energia para correr e acompanhar. Alguém que gosta de esporte, então, pode ter um Shiba Inu e correr quilômetros com ele. Sim. Eles aguentam. Uau, muito bom. Cássio, dá para ver que eles são bem parecidos com o Akita. Eles vieram do Akita? Como é que é? Não acredito. Tem algum parentesco? Acredita-se que seja o contrário, que o Akita derive do Shiba. O Shiba, existem achados arqueológicos de 10 mil anos. Então, o Shiba é uma raça muito antiga. Ah, é uma das raças mais antigas do Japão, não é? Sim, é a raça mais antiga do Japão. A raça mais antiga. Então, os Akitas é que vieram do Shiba Inu mesmo. Existe essa teoria. Cássio, e como que eles são com crianças? Dá para ter Shiba Inu e criança em casa? Dá sim. Eles gostam de criança. No entanto, a criança também tem que... Você tem que ensinar a criança como lidar com o Shiba. Por exemplo, a criança não pode puxar o rabo do cão. Ele pode se estressar e aí ter algum problema. Então, sempre recomendo que os pais supervisionem. Nunca deixe a criança sozinha com o Shiba Inu. Certo, porque criança, né, não tem muito jeito. Às vezes acaba puxando ali uma orelhinha, a sua orelhinha é tão fofinha. Né, o rabinho. Mas as fêmeas são mais pacientes que os machos. Eu costumo recomendar mais as fêmeas do que os machos para criança. E falando, né, em supervisão e tudo mais, você aconselha que adestrem o Shiba Inu desde filhote ou não é um cão que precisa necessariamente ser adestrado? Não é obrigatório, mas se fizer, ser adestrado vai ser um plus. Mesmo porque é uma oportunidade para o cão socializar. Então, eu acredito que seja importante, sim. Seja legal. E você recomenda essa raça para alguém que nunca teve cachorro antes, não entende nada de cachorro? Você acha que dá certo? Ou melhor conhecer um pouquinho mais? Assim, a pessoa precisa estudar. Precisa estudar, precisa perguntar para o criador, tirar todas as dúvidas antes de ter um Shiba Inu. Ele é um cão tranquilo. É um cão que uma pessoa que nunca teve cão não vai ter problema. No entanto, ela tem que se esforçar e tem que aprender como ter um Shiba. Porque é um cão de personalidade, né? Como a gente já falou, ele é independente. Então... De fato. Se for um dono mais bobo, né? Vamos dizer assim. Precisa ter liderança. E o Shiba, ele não gosta de ser mimado. Então, às vezes, você mima o cachorro ou humaniza demais, isso pode estragar. E aí, um Shiba humanizado, ele pode ser um cão não tão legal. Ele tem essa característica mais primitiva, né? Sim. E eles gostam de ser tratados como cães. Eles se sentem bem. Que legal. A gente está acostumado, né? Como você falou, humanizar os cachorros. O Shiba Inu não é para isso, viu, gente? Bom, todo mundo fala que eles são cães muito higiênicos. Por que as pessoas falam isso? Isso é verdade. As pessoas, às vezes, comparam com gatos. Por exemplo, eles não gostam de fazer necessidade onde eles dormem, ou onde eles comem. Eles estão sempre, se tem uma sujeirinha no pelo, eles vão lá, eles se lambem, ou mesmo coça para poder tirar aquilo. Então, eles têm o hábito de higiene mesmo. Falando, então, da manutenção, né? Eles costumam dar muito gasto veterinário ou não? Não, pelo contrário. É uma raça muito saudável. É uma raça que não tem tosa. Os banhos são espaçados. Eles comem cerca de, entre 100 e 150 gramas por dia. Com isso, um saco de 15 quilos dura 100 dias. Eles comem pouco, então, né? Eles comem pouco. Que maravilha. Falando em alimentação, a gente sabe que uma alimentação balanceada é sempre muito importante para manter a saúde pelos bonitos. E para isso, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes. É feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Realmente, né, Cassio? Isso é muito importante. E uma alimentação balanceada. Verdade, verdade. Fundamental. A gente estava falando de saúde. Tem alguma doença que o chibaíno tem tendência a ter? Na literatura, se fala sobre glaucoma e também sobre displasia. Então, é importante adquirir de um canil que tem uma criação responsável, né? Apesar que no Brasil, nós não temos visto muitos casos de displasia e glaucoma, até hoje, nunca vi. Ah, que bom. Então, também tomando cuidado, né, onde você vai adquirir o seu exemplar, porque tem a ver com a genética, então. Sim, de fato. Certo. E vamos falar desses pelos fofinhos, diferentes. Tem algum cuidado especial com esses pelos? Que foi, neném? Ele gritou, gente! Ele gritou! Ai, que fofo! Eu recomendo a escovação semanal, mas como eles têm a troca sazonal, então, duas vezes por ano, eles têm uma troca intensa. Nesse período, a escovação tem que ser diária. Certo. Cai muito pelo? Cai bastante. Mas só nessa época ou normal, cai bastante? Assim, escovando uma vez por semana, você não vai ver no dia a dia muitos pelos. Mas na época de troca, essas duas vezes por ano, você vai ver bastante. Bastante pelo. Preparem-se. Só que, por exemplo, ele estava trocando e ontem eu fiz a escovação dele. Então, em uma escovada, eu consegui resolver o problema. E esse filhotinho aqui, tão fofinho, gente, vocês estão vendo? Quando as pessoas veem esse filhotinho, parece uma raposinha, né? Como que elas reagem, assim? É diferente, todo mundo fica apaixonado de cara. Sim, as pessoas gostam bastante. Eles são lindos. Tão fofinho, gente. Deixa eu virar eles pra vocês verem. Eles não, eles. É que ele tá aqui no colinho. Olha só esse neném. E quem já está apaixonado por esses cachorrinhos tão fofinhos, qual o valor médio pra adquirir essa raça, sempre pensando em bons canis? Entre 8 a 12 mil reais. E quantos filhotes, mais ou menos, dão numa ninhada? As ninhadas são pequenas. Média de 3 filhotes. Mas, em muitos casos, acontece de nascer só um filhote ou dois. Entendi. Cássio, eu falei no começo do vídeo das cores que estão na CBKC. Você podia falar um pouquinho mais sobre sésamo, sésamo preto, sésamo vermelho e uragiro? O que é uragiro? Sim, as cores reconhecidas são o vermelho, o preto e o sésamo. O sésamo é uma mistura de pelos. A mistura entre vermelho, pelo preto e também o pelo branco. Então, dependendo da quantidade de pelos pretos ou vermelhos, ele vai ser um pouco mais sésamo vermelho ou sésamo preto. Certo. E uragiro é o quê? Uragiro é essa marcação branca que eles têm. Eles têm tanto no peito, na bochecha, na parte interna das patas, na barriga e na parte externa da cauda. Esse é o uragiro. Cássio, você podia falar para o pessoal que está assistindo algumas características que são fáceis de identificar no shibaíno, que façam a gente saber que é um shibaíno padrão? Sim, vamos começar. Então, o shiba tem pelagem dupla, ele tem um pelo mais longo e tem um subpelo interno, tem orelha triangular, os olhos são triangulares, a cauda tem geralmente formato de foice e ela sobe no dorso do cão. Então, por exemplo, ela, ela está um pouquinho tímida, então ela está com a cauda baixa, mas o normal dela é ter a cauda daqui para cima. Enroladinha. Enroladinha. Assim agora. Isso. E aí, quando eles estão tímidos, eles abaixam a cauda. Então, eles mostram a personalidade através da cauda. Por exemplo, ela está feliz, ela está abanando a cauda. Ela é mais confiante. Tá tímida. Pronto. E agora, eu queria que você falasse para a gente, se você pudesse escolher uma característica do shibaíno, ou física, ou de personalidade, qual característica você escolheria? Lealdade. Eles são cães muito leais. E também queria que você contasse para a gente alguma história sua, ou de algum cliente seu, uma história divertida, ou emocionante, enfim, algo que te marcou com o shibaíno. Durante um tempo, eu morei na Inglaterra, trabalhava numa empresa multinacional lá. E a Katana, ela estava morando comigo lá. E eu havia acabado de me mudar para uma residência e deixei ela no quintal. Só que ela conseguiu escapar pelos fundos. E assim, ela andou, andou, andou e procurei e não consegui encontrar. Naquela madrugada, eu escutei um arranhar na porta de casa. Eu desci e ela estava lá. Nossa. Então, eu não sei como, mas ela andou todo o bairro e voltou para uma casa que ela mal conhecia. Caramba. Era o nosso primeiro dia lá. Uau. São bem inteligentes. São inteligentes. Eles têm um senso de direção muito grande. Que legal. Que bom que ela voltou. Ainda bem. Bom, Cássio, muito obrigada mais uma vez por ter participado desse vídeo com a gente, por ter contado sua história e ter trazido tanta informação sobre essa raça que pouca gente conhece. Eu que agradeço. Foi um prazer. Ai, gente, que raça diferente, né? Estilosa, tão fofinha. Se você quiser saber mais sobre o shibaíno, tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com o Pródigos Canis. O site deles e o telefone estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes de eu me despedir de vocês, vou pedir para você que não deixou o seu like, já clicar aí no joinha e se inscrever no canal. Assim vocês vão ajudar o canal da Bauau a crescer ainda mais e a gente vai saber que vocês estão gostando desse conteúdo e vamos produzir muito mais vídeos. E não deixe também de seguir a Bauau no Instagram. É só procurar arroba BauauOficial que você encontra a gente por lá. Bom, gente, esse vídeo já chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Sayonara! Tchau!